Fala aí gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Eu vou fazer um vídeo aqui, mais um vídeo, divulgando canais né Vou divulgar 3 canais nesse vídeo aqui Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o primeiro canal que eu vou divulgar é o canal do Blox né É um canal bem legal, ele é meu inscrito atualmente né Atualmente ele se inscreveu no meu canal e ele divulgou até meu canal aqui né O melhor canal do Ben 10 BR Aí, ele faz de Minecraft né Gameplays aí ó Aí Minecraft, é Reveal, Power Render Eu adorava Power Render O gato, o Bakugan O Bakugan Ah, é Dragon Ball Aquele joguinho de Dragon Ball Ele faz mais aqui Gameplays É Ó, Naruto também né Ele faz mais gameplays e é Gordo de brinquedo e também alguns vlogs né Bom, o segundo canal é o canal Peridot TV Ele faz isso daqui de Ben 10 Reboot né Os episódios de Ben 10 Reboot E como é Peridot né, Peridot é aquela personagem do Steven Universe Ele faz vídeo de Steven Universe também ó Os episódios aí né É bem legal, eu adoro Steven Universe Aí, Graffiti Fall também né Eu já assisti uma vez Aí, Ben 10 É esses três desenhos né Ben 10, Graffiti Fall e Steven Universe Bem legal né Ainda tá no começo né Ele tá com 948 inscritos Ah, eu não disse do Roblox Deixa eu ver quando é que ele Do Roblox quer dizer 176 E o Peridot 948 Bom, e o terceiro e último canal De hoje É o canal Daniel Player BR123 né Meu xará aqui né Ele faz vídeo de Roblox né Basicamente E Roblox com Ben 10 né Aqui ó Deixa eu mostrar Usagens clássicos Do Ben 10 né Do Reboot Bem legal Ele tá com um pouco de 19 inscritos Ele tá com um pouco de 19 inscritos Mas Vamos ajudar o canal dele a crescer né Bom, então é isso né Era só isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Compartilhe Se inscreva Ações favoritas Ative o sininho Mais pra receber 9 notificações Beleza E Os links dos canais Que eu falei aqui nesse vídeo Estão Todos aí Na descrição desse vídeo E se não for inscrito No meu canal Se inscreva Estamos quase chegando Na meta De mil inscritos Estamos chegando Bem ligeirinho né E Assistam Meus vídeos de gameplay Que tão muito legais né Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Que tão muito legais Todo dia tem Então Falou e Tchau Tchau